Item 15, processo 48.500, 62.87.2011.38. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do AI 146.2012 da SFE, referente à fiscalização para verificar a prestação de serviço adequado na subestação Paulo Afonso III, diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Entre 22 e 24 de 11 de 2011, a SFE realizou fiscalização na subestação Paulo Afonso e de tal ação foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, descrevendo uma não conformidade e uma determinação em relação aos procedimentos de operação e manutenção da subestação. Em 9 de 1, a empresa apresentou suas justificativas contra o descrito em tal relatório. Em 10 de 10, a SFE emitiu a AI, com multa de pouco mais de R$ 159.200,00, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Em 8 de 11, a empresa apresentou recurso. Em 23 de 1, a SFE emitiu a análise de reconsideração e manteve a decisão. Em 13 de 2 de 2013, o processo foi a mim distribuído. E em 5 de 4, a Procuradoria emitiu o parecer 176. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 176 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo e a não conformidade se refere à falha de manutenção preventiva, corretiva e conservação, tanto da iluminação do pátio, como dos equipamentos da subestação Paulo Afonso III. A empresa, em sua manifestação, se limitou a apresentar plano de ação para adequar as instalações da subestação, as condições de prestação de serviços de transmissão previstas no contrato 61 de 2001. Informou ainda que algumas das irregularidades apontadas pela fiscalização já tinham sido corrigidas. Contudo, segundo a SFE, a empresa não informou porque estava com os equipamentos sob as condições constatadas. Segundo a empresa, na maioria dos casos, a situação encontrada não colocava em risco as instalações. A SFE entende que as infrações apontadas, por exemplo, iluminação precária do pátio, falta de elementos em cadeia de isoladores, vazamento de óleo em disjuntores, são identificadas como um problema que pode levar à falha nos equipamentos e configuram evidente falta de manutenção, com risco potencial de interrupção do pôrnecimento. Adicionalmente, segundo a SFE, a ausência de registro no sistema SIGA de anomalias verificadas na inspeção de campo, bem como o elevado tempo para execução de alguma manutenção de corretivo na subestação, reflete uma gestão inadequada da manutenção, que pode acarretar em riscos desnecessários para a operação da instalação. Procuradoria, pelo parecer 176, entendeu que ficou comprovada a não conformidade, opinando pela manutenção do AI. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e não mérito negar aprovimento ao recurso da CHEF, mantendo na íntegra o AI 132, que aplicou penalidade de multa de R$ 159.203,90, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A Câmara de Diretoria decidiu por conhecer e não mérito negar aprovimento ao recurso ter posto pela CHEF, mantendo na íntegra o alto de infração nº 132,2012, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 159.203,90. Próximo item.